E no estúdio vamos falar com você que se sente sozinho neste final de ano. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro. Falando nisso, o Band tá só começando. E que calor, hein, Luquinha? Você falou do calor. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, sol. Boa tarde, quem tá em casa. Tá quente, então fica em casa assistindo a gente. Liga o ventilador, o ar-condicionado. Pega o... como que é? O abanador. O leque. O leque. Fica abanando aí, gente. Tá calor. Vamos lá, no lugar da TV, fica com a gente. Fica aí, fica aí. Bom, bora lá, antes de começar o programa que tá recheado pra nossa mensagem do dia, alimentar nossa alma e o coração. Não desanime quando alguém não te compreender, porque cada um dá o que tem no momento que ele sabe pra dar e cada um entende o que quer. A gente sempre fala que a comunicação não é o que você fala, mas a maneira como o outro entende. Presta atenção nisso, né? Luquinha, o que tem de prêmio no programa? Sol, a gente tem um super kit com produtos da Tracta Polipet, Cooper Ortovip e também o óculos ótica Sofia. Pra participar, você vai marcar, curtir dois amigos e você vai também compartilhar e participar com a gente. Gente, é tão fácil de participar e você, pelo Face também, pode participar fazendo sua perguntinha, né, Sol? Muito legal. Tá lá, os canais todos abertos, né, Luquinha? Luquinha, chegou o final de ano. Tem gente que já tá se sentindo sozinha desde março por conta da pandemia e o isolamento social. Como é que vai fazer Natal e Ano Novo? A gente sabe que a gente faz companhia pra você em casa muitas vezes. Mas o programa é tão curtinho, podia até aumentar um pouquinho mais, né? É, podia. Já fica aí, ó, indireto. Pedi o Papai Noel, né? Já fica indireto pra aumentar um pouquinho mais o programa. Mas, enfim, durante o seu dia, a noite, você às vezes não consegue nem dormir por causa da solidão. É. Como é que vai fazer, principalmente os idosos, né, que estão acostumados a receber as famílias, abraçar? Você tá se sentindo sozinho? Vamos até Campinas conversar com quem, Luquinha? Com o nosso querido amigo psiquiatra, Fábio Martins, que sempre é muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Saudade. Boa tarde, Sol e toda a audiência indo falando nisso. Bom estar aqui com vocês de novo. Bom demais, saudade. Olha, você prometeu que um dia nós vamos terminar com recital, hein, de piano. Vamos, vamos sim. Promessa é dívida. Promessa é dívida, né? Fábio, antes da gente atender o pessoal de casa, tentar amenizar um pouquinho essa dor, vamos ver como é que tá a nossa enquete no Instagram, tá bom? Vamos lá, Luquinha. São duas perguntinhas, então, pra você responder pra gente, arroba falando nisso band, acessa os stories. Você se considera uma pessoa solitária? Olha, 38% diz que sim. E você sabe lidar com a solidão? 43% diz que não. Pode mandar perguntar, ah, não quero falar meu nome, tenho vergonha. Às vezes tem isso, pessoal. Tem, tem, tem. Tem vergonha, não precisa mandar um nome não, tá bom? Vamos começar pelo Natal e Ano Novo, doutor Fábio, né? As pessoas já estão sozinhas, já estão isoladas. Esse ano vai ser diferente, né? Esse ano é um ano particularmente difícil só, porque esse isolamento social, essa distância que a gente teve que se manter pra se proteger do Covid, já está afetando muita gente. As pessoas já estão adoecendo mais por conta desse isolamento, do estresse, de não ter esse contato físico que é tão importante. E a gente imagina que no Natal a gente vai ter um dilema a mais, porque a gente já está tão longe das pessoas que a gente ama e a gente tem que decidir. A gente vai se confraternizar e como é que a gente vai fazer isso. E a gente sabe que muitas pessoas não têm nem a oportunidade de viver esse dilema, porque elas estão tão sozinhas que elas não podem nem decidir se elas vão querer correr o risco ou não correr o risco, porque elas não têm com quem contar. Às vezes são pessoas idosas, os idosos são deixados de lado. São consideradas pessoas que não têm nada a oferecer nessa sociedade nossa que cultiva sempre a juventude e ser produtivo. Então a gente tem um desafio muito maior e a gente precisa se cuidar e tentar cultivar os nossos relacionamentos desde muito cedo. Eu acho que vai ser um desafio muito grande esse Natal e a gente sabe que muita gente fica vulnerável nessa época do ano, fica mais triste e muitas vezes fica mais deprimida sim. Exatamente. Olha que interessante essa pergunta. Eu adoro... Gente, as perguntas são muito inteligentes mesmo. A querida comenta assim, qual a diferença entre solidão e paz de espírito? Boa. Porque às vezes a gente pensa assim, antes só do que mal acompanhado. Primeira coisa é que a solidão não é você não ter ninguém ao seu lado, porque às vezes você está cheio de gente ao seu redor e você acha que ninguém te entende e que você não tem nada a ver com aquelas pessoas. Então não é estar sozinho ou não, é se perceber sozinho e perceber que você não tem com quem contar. E às vezes a gente fica muito tempo sozinho e fica bem. E essa paz de espírito a gente costuma chamar de solitude. O que é solitude? Eu estou sozinho, mas eu me sinto bem comigo mesmo e eu não me sinto desamparado, porque eu acho que eu sou uma boa companhia para mim mesmo ou eu acho que quando eu precisar eu tenho a quem recorrer. Então essa paz de espírito, como o espectador disse, é uma coisa muito legal, que é eu conseguir ser uma boa companhia para mim mesmo. Então assim, se eu sou uma boa companhia para mim, eu não me sinto só, porque eu sei que eu sei me cuidar de mim, eu sei me acalentar e que eu também posso contar com as pessoas se eu precisar. Então assim, a gente precisa pensar, como é que essa solidão aconteceu? Foi do dia para a noite? Normalmente não é, não é só o Luquinha? Não. Normalmente a vida vai dando sinais de que a gente está se afastando das pessoas ou as pessoas estão se afastando da gente. Aí a gente começa a dar desculpa. Eu não preciso de ninguém, as pessoas são muito difíceis mesmo, melhor só do que é mal acompanhado, e aí eu deixo o barco correr. E lá na frente eu percebo, nossa, não é bem assim, eu preciso das pessoas. E aí a gente tende às vezes a se vitimizar um pouco. Mas se a gente parar para pensar, a gente também pode ter tido um papel nessa solidão. Ela não começou do dia para a noite e de repente a gente deixou o barco correr, porque a gente disse para a gente mesmo que isso não tinha importância. Perfeito. Então a gente vai também no próximo bloco, doutor, comentar com quem está em casa e se identificou com a sua fala. A pessoa percebe assim, eu cavei a minha solidão. Qual que é o primeiro passo para subir e sair dela? A gente já responde, Sol. Exatamente. Porque agora a gente vai até a redação do Falando Nisso, com o nosso repórter Isael Goldenstein. Muito boa tarde, Goldenstein. Uma boa quarta-feira para você. Obrigado, Solange. Para você também. Isael, vamos começar com operações aí da Polícia Civil. A prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes é foco de uma operação da Polícia Civil em quatro estados brasileiros e ao menos 220 pessoas estão sendo investigadas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu quero que se atualize para a gente, por favor, Israel. Vamos lá, Solange. O foco das operações são suspeitos de produzir, divulgar e também publicar, além de compartilhar e armazenar e comercializar fotos e vídeos de crianças e adolescentes de cunho explícito sexual, inclusive estupros, além dos abusos. Quem tem novidades a respeito desse caso direto da capital paulista é o repórter Igor Caliá. Operação com números grandes, inclusive, quase 1.200 policiais estão empenhados, cumprindo buscas, mandados de busca e apreensão em 85 municípios. Só que não fica não só em São Paulo, como em outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Rio Grande do Sul. São 220 mandados de busca e apreensão e endereços de pessoas que estão consumindo material de pedofilia. Armazenamento, tem vídeos, fotos armazenados em computadores e também em outros aparelhos. Como a gente está com a lei eleitoral em vigor, cinco dias antes, 48 horas depois da votação, não pode ter nenhuma prisão. A polícia não está cumprindo mandados de prisão, apenas os mandados de busca e apreensão. Só que o flagrante está valendo. O flagrante está valendo. Se pegar alguém, tem que ir para trás das grades e mudar essa lei que já ficou para lá de velha, né? Isso aí, hoje é dia nacional do doador de sangue e a pandemia derrubou aí o número de doações. Mas as informações que nós temos, aqui em São José dos Campos, pelo menos, é de que aconteceu o contrário. É uma notícia boa, né, Solange? A gente conversou hoje com o Banco de Sangue, o Hemocentro de São José dos Campos e tivemos vários detalhes aqui na Bande Vale FM e também na TV Bande Vale. Aqui em São José, mesmo, frente à pandemia, os doadores se mantiveram firmes no comparecimento ao Banco de Sangue. Houve um aumento expressivo de 16% no número de doadores. Hemocentros de 14 estados do Brasil se uniram na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue para tratar da importância da doação. A campanha vai até o dia 28, portanto, até sexta-feira. Em todo o país, a pandemia da Covid-19 provocou uma queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do país. O secretário de Saúde de São José dos Campos também ressalta a importância da doação de sangue aqui na cidade, Solange. Muito importante. Ainda falando sobre saúde, o governo do Rio de Janeiro anunciou testagem em massa, né, para o diagnóstico da Covid-19, Israel. Como é que estão os números do coronavírus lá no Rio de Janeiro? Solange, no Rio de Janeiro, já chegou a 340.833 casos confirmados e 22.141 mortes causadas pela doença. Por isso, o governo fluminense anunciou que o Estado vai contar com uma campanha de testagem em massa da população por meio de PCR, além de imagem. Outra medida anunciada é a ampliação do número de leitos, que vai contar com 400 vagas a mais na rede exclusivamente para pacientes com coronavírus. A expectativa, a partir de agora, é que um plano já comece na semana que vem com o apoio da União e de prefeituras. O que chama a atenção é que os hospitais que foram montados para a Covid-19 já foram retirados do lugar, né, Solange? Exatamente, Israel. Daqui a pouquinho a gente volta com você às estradas. E uma notícia triste, né, Israel, que acabou de sair um dos maiores jogadores de futebol do mundo, Diego Maradona. Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos de idade, parada cardiorrespiratória. A Argentina em luto, Luquinha. Imagina a Argentina, né, Sol? Aham. Parou mesmo, né? Parou. Bom, empresário mata bandido em mercadinho. A gente já comenta com vocês no próximo bloco. E aqui no programa hoje também tem dicas com a Vale Infusões. Oi, eu sou a Tayane, sou farmacêutica da Vale Infusões. Hoje eu vou dar uma dica para vocês que fazem uso de medicamentos termolabs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho